O que podem ser os cristais na urina? A presença de cristais na urina normalmente é uma situação normal e que pode acontecer devido aos hábitos alimentares, pouca ingestão de água e mudança na temperatura corporal, por exemplo. No entanto, quando os cristais estão presentes em concentrações mais elevadas na urina, pode ser indicativo de alguma doença, como, por exemplo, cálculo renal, gota e infecções urinárias, por exemplo. Os cristais correspondem à precipitação de substâncias que podem estar presentes no organismo, como medicamentos e compostos orgânicos, como fosfato, cálcio e magnésio, por exemplo. Essa precipitação pode ocorrer devido a diversas situações, sendo principalmente devido à mudança na temperatura corporal, infecções urinárias, alteração do pH da urina e grande concentração das substâncias. Os cristais podem ser identificados por meio do exame de urina, denominado IAS, em que a amostra de urina coletada e enviada ao laboratório é analisada através do microscópico, sendo possível identificar a presença de cristais e outros elementos anormais na urina. Além disso, o exame IAS indica o pH da urina, bem como a presença de bactérias, por exemplo. Sintomas de cristais na urina A presença de cristais normalmente não causa sintomas, já que pode representar algo normal. No entanto, quando encontradas em elevadas concentrações, a pessoa pode apresentar alguns sintomas, como alteração na cor da urina, dificuldade para urinar ou dor abdominal, por exemplo, podendo indicar problemas nos rins, por exemplo. Por isso, faça o teste a seguir e verifique a ocorrência de cristais na urina. Vontade frequente para urinar Urina em pouca quantidade de cada vez Dor constante no fundo das costas ou flancos Inchaço das pernas, pés, braços ou rosto Coceira em todo o corpo Cansaço excessivo sem razão aparente Alterações da cor e cheiro da urina Presença de espuma na urina Dificuldade para dormir ou menor qualidade de sono Perda de apetite e sabor metálico na boca E sensação de pressão na barriga ao urinar Na presença desses sintomas, o mais recomendado é ir ao clínico geral ou nefrologista para que sejam solicitados exames e assim pode ser feito o diagnóstico e o tratamento iniciado O que pode ser? O resultado do exame de urina pode indicar a presença de cristais Sendo indicado qual tipo observado Normalmente no laudo é indicado que há raros, poucos, vários ou numerosos cristais O que auxilia o médico no processo de diagnóstico As principais causas que levam a formação de cristais são Primeiro, desidratação A pouca ingestão de água faz com que haja o aumento na concentração das substâncias formadoras dos cristais devido a baixa concentração de água Isso estimula a precipitação de sais resultando na formação dos cristais Segundo, uso de medicamentos O uso de alguns medicamentos podem precipitar e levar a formação de alguns cristais Como é o caso do cristal de sulfonamida e do cristal de ampicilina, por exemplo Terceiro, infecções urinárias A presença de micro-organismo no sistema urinário pode levar a formação de cristais devido a alteração no pH O que pode favorecer a precipitação de alguns compostos como o cristal de fosfato triplo, por exemplo Que pode ser encontrada em infecções geniturinárias Quarto, dieta hiperproteica O consumo em excesso de proteínas pode sobrecarregar os rins e resultar na formação de cristais devido ao aumento da concentração do subproduto da digestão de proteínas O ácido úrico, podendo ser observado ao microscópio cristais de ácido úrico Quinto, gota A gota é uma doença inflamatória e dolorosa causada pelo aumento da concentração de ácido úrico no sangue mas que também pode ser identificado na urina sendo percebido cristais de ácido úrico Sexto, pedranosins As pedranosins, também chamada de cálculo renal urolitíase pode acontecer devido a diversos fatores sendo percebida por meio de sintomas característicos mas também por meio do exame de urina em que são identificados numerosos cristais de oxalato e cálcio, por exemplo A presença de cristais na urina podem ser também resultados de erros inatos do metabolismo ou indicativo de doenças no fígado, por exemplo Por isso, é importante que caso seja identificado qualquer alteração no exame de urina o médico solicite exames bioquímicos ou de imagem para auxiliar o diagnóstico e assim iniciar o melhor tratamento Tipos de cristais O tipo de cristal é determinado pela causa e pH da urina sendo os principais cristais Cristal de oxalato de cálcio que tem formato de envelope e normalmente está presente em urinas de pH ácido ou neutro Além de ser considerado um achado normal quando em baixas concentrações pode ser indicativo de cálculo renal e normalmente está relacionado à dieta rica em cálcio e ingestão de pouca água, por exemplo Este tipo de cristal também pode ser identificado em grandes quantidades na diabetes mellitus doenças hepáticas doenças renais graves e como consequência de uma dieta rica em vitamina C, por exemplo Cristal de ácido úrico que normalmente é encontrado em urinas de pH ácido e é normalmente relacionado à dieta hiperproteica já que o ácido úrico é um subproduto da degradação das proteínas Assim, dietas ricas em proteínas levam ao acúmulo e precipitação de ácido úrico Além disso, a presença de cristais de ácido úrico na urina pode ser indicativo de gota e nefrites crônicas, por exemplo Cristal de fosfato triplo que é encontrado em urinas de pH alcalino e é constituído por fosfato, magnésio e amônia Este tipo de cristal, em elevadas concentrações pode ser indicativo de cistite e hipertrofia da próstata no caso dos homens Algumas doenças do fígado podem ser indicadas por meio da presença de alguns tipos de cristais na urina como o cristal de tirosina, leucina, bilirrubina, cistina e biurato de amônio, por exemplo A presença de cristais de leucina na urina, por exemplo pode indicar cirrose ou hepatite viral sendo necessário outros exames para a confirmação do diagnóstico Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde